Boa tarde, Jordana. Tudo bem, minha linda? Boa tarde, Patrícia. É sempre um prazer estar aqui. A gente sempre é muito agradecido por esse espaço. Imagina, a gente fica muito feliz em divulgar a cultura também, né? A gente falar de espetáculo, de teatro, de dança, de música, de tudo. E esse ano, tô sabendo que o tema é rock da Volta ao Mundo, é isso? É isso mesmo. De onde veio a inspiração, mulher? Me conta. Olha, na verdade, nós já fizemos em 2017 a edição de rock. É uma releitura. O que aconteceu? Nós nos inscrevemos no Profice, que é o Programa de Incentivo à Cultura do Governo do Estado do Paraná. Fomos aprovados e era pra ser um espetáculo que já tivesse sido realizado. Tinha uma categoria assim. E nós pensamos, nós, pra girar pelo interior, porque a gente foi em quatro cidades aqui da região, né? Rock, daquilo que a gente fez, eu acho que o rock ia ser muito legal. E ele é tão trabalhoso também, porque de 2017 pra cá mudou mais da metade dos músicos da orquestra. Então, na verdade, a maior parte deles era tudo novo. Então, você tinha que reensaiar. E aí, não, gente, vamos aproveitar esse trabalho e vamos reapresentar em Cascavel, porque foi um grande sucesso. E o rock, nós temos um público muito grande de roqueiro em Cascavel, o Rocão. Nós apresentamos lá no Rocão, em 2018. É sucesso garantido, né? Tem coisas maravilhosas. Então, é um universo muito bom a ser explorado. Que legal. Agora, quando a gente fala de rock, rock é bem amplo, né? Quais as bandas e artistas aí serão relembrados? Conta. Muito amplo. Até a gente sempre tem uma briga interna. Ah, mas como que não tem fulano? Como que não tem? A gente precisa de fazer um espetáculo de 10 horas pra poder abraçar. E não vai abraçar todo mundo, né? É com certeza. Tanto que nós fizemos um vídeo essa semana, o Christopher da orquestra fez, que música não pode faltar na Volta ao Mundo. E eu acho que, assim, de 15 que falaram, tem umas 3 que tem na Volta ao Mundo. Meu Deus do céu. Pra você ver. Da orquestra, tá? Eu mesma escolhi Titãs, O Pulso. Não tem essa. Vamos ter que providenciar, Jodana. Vamos ter que fazer uma segunda edição só com músicas novas. Mas nós temos grandes clássicos, como Pink Floyd, Queen, Led Zeppelin. Mas a Volta ao Mundo, sabe, Patrícia, ela traz uma história. Então, ela nunca é apenas uma seleção de música, uma seleção de repertório. E essa história é um grupo de jovens, de adolescentes, que querem montar uma banda. Um grupo de amigos. E eles vão falando, ah, eu gosto desse estilo, eu gosto disso, eu gosto daquilo. E aquilo que eles vão falando, nós vamos apresentando. Então, tem o rock japonês, por exemplo. Mulher? Que é muito exótico, assim. Então, estilos dentro do rock é uma grande aula sobre estilos de rock também. E daí, então, os artistas, por exemplo. Os artistas que vão estar se apresentando, os músicos que vão estar se apresentando. Você já tem é daqui de Cascavel, de toda a nossa região. Como que tá essa organização? Sim. Basicamente, temos a orquestra, temos uma banda, né, que nós montamos já pra ir pro interior. Então, o guitarrista, o bassista, a tecladista, um grupo vocal. Mas, aqui em Cascavel, tem um grupo de atores, né? Nas cidades fora, nós tínhamos ainda os artistas locais. Então, tivemos... Foi muito inusitado fanfarra. Fanfarra fazendo rock com a gente. Foi muito legal, Missal e Mercedes. Mas, tivemos a cantora pra fazer o rock em alemão. Tivemos bailarinos locais, né? Aqui, nós vamos ter o grupo vocal Cântico, que é o nosso coral do Instituto Cultural. Vai estar com a gente. Vamos ter parceria também com a Escola Klaes. Tanto de dança, de várias apresentações de dança, quanto do coral infantil e infanto-juvenil. Tem que assistir as crianças cantando em japonês. Meu Deus, deve ser muito lindo. Vai ser muito legal. E temos a banda Human Chaos, de Corbelia, que nós fizemos em Corbelia. Um rock heavy metal. E eles, com gutural, assim, eles vão vir pra cá se apresentar com a gente. Então, a gente vai agregando, né? Até o secretário de cultura vai fazer uma participação numa das noites. O Ricardo Bugarelli, na guitarra. Tá vendo só? Vai agregando, vira uma família linda e dá um show maravilhoso. Tá, agora quero te perguntar. Por exemplo, assim, é uma releitura de 2017, a questão do rock. Mas, até pra fazer essa releitura, vai um tempo pra organização, pra ir juntando as peças, digamos assim. Pra ensaios. Então, isso já vem acontecendo desde quando? É. Eu comecei a minha parte o ano passado, que é a parte do repertório em si. Porque, mesmo que nós tenhamos a mesma música, eu tenho que mudar o arranjo. Porque aqueles músicos não estão mais lá. Então, esses que eu tenho agora, eles vão tocar isso aqui ou não conseguem? Eu não tenho mais aquele instrumento, eu tenho que passar pra outro instrumento. Então, eu tenho que fazer toda essa transição para o grupo atual. Certo. E escolher ainda, vamos fazer, por exemplo, a questão do gutural. Nós tínhamos uma banda aqui de Cascavel que fez conosco. Mas, a gente não tinha como levar essa banda em todas as cidades. Então, nós tiramos aquela música e fizemos só em Corbelha. Porque lá tinha uma banda, né? Que é do Sepultura com o Zé Ramalho, Borboletas. Ah, que lindo. E ficou super legal e eles vêm tocar aqui. Mas, fizemos a Borboleta só em Corbelha. Não fizemos e não íamos fazer aqui. Daí, convidamos eles, eles toparam. Então, são... Mas, colocamos uma da Rita ali, que eu penso que estávamos em falta da Rita ali. E agora, ela está representada no repertório também. Que legal. E toda essa movimentação toda, tudo que vem acontecendo, vai culminar quando? Quando será esse nosso espetáculo, essa volta ao mundo? Conta pra gente. Agora, nesse final de semana, são três noites, né? Sempre o mesmo espetáculo. Vai ter uma outra variação. Por exemplo, o Ricardo, que eu falei, ele vem numa noite. Então, assim, tem alguma coisa diferente. A banda de Corbelha também só vem uma noite. Eles não podem mais todos os dias. Mas, sexta, sábado e domingo, de 28 a 30, no Teatro Municipal, sempre às 20 horas. E como que o pessoal faz pra adquirir ingresso? Os nossos ingressos estão à venda na plataforma Simpla. Nós temos três valores à meia entrada, né? Que é pra estudantes, crianças, professores de escola pública, doadores de sangue, idosos. Temos o ingresso social, que doa um quilo de alimento. E a entrada inteira tá lá na plataforma A Volta ao Mundo do Rock, bem acessível. E os ensaios estão a todo vapor nessa semana agora, então. Sim. Creio eu. Sim. Na quinta-feira, nós vamos fazer um ensaio geral já no teatro, né? Pra gente se situar no espaço, embora a gente conheça, mas tem convidados. Passar com esse pessoal e não pode deixar esfriar, porque tá quentinho ainda, né? De Maripá, que a gente apresentou dia 16. Tá quentinho. Ih, tá quentíssimo ainda. Tá, me conta. E redes sociais? Pro pessoal já ir acompanhando vocês pelas redes sociais, já ir tomando aquele gostinho. Porque acho que vocês devem postar bastidores também, o que vem acontecendo. Com certeza. Eu sei que tem alguém gravando o programa hoje aqui pra colocar lá. Ah, que legal! Nosso Instagram, o Facebook, Orquestra Sinfônica de Cascavel, ou Instituto Cultural de Cascavel, também que tem esse, o Grupo de Flauta Doce, o Anônimos, também estará participando desse espetáculo. E o Cântico, né, que é o nosso grupo vocal. Perfeito, Jelana. Olha, um prazer sempre te receber aqui, conversar com você. Uma energia muito maravilhosa, de boa, viu? Gosto bastante. Eu espero você lá. A Amanda, ano passado, fez essas imagens do circo. É, e o Ademazinho foi em duas sessões, né, Ademazinho? Gostou tanto que assistiu duas vezes. Ele gostou tanto que foi em duas. Esse ano ele falou que vai nas três, que é pra ele, né, tá ali, ó, as três sessões. A gente tem a mãe da pianista, que ela foi nas quatro apresentações, né, uma senhora, assim. Ai, gente. Eu falei assim, ela logo vai poder substituir um ator, né? Claro, faltou alguém, chama a mãe da fulana, chama que ela substitui e dá tudo certo. Que bom, viu? Bom, no teatro a gente não deseja boa sorte, você sabe a palavrinha, então tudo de bom pra vocês. Vai dar tudo certo, esses três dias serão um sucesso com certeza, viu? Muito obrigada. E até uma pronta. Sucesso pra vocês sempre aqui também nesse trilho, que é muito legal. Pode deixar, minha linda. Obrigadão de coração, viu?